Querido diário, hoje no colégio a Sabrina veio falar comigo. Ela queria me perguntar uma coisa. Foi toda gentil e doce, mas eu não caí no papo dela, não. Ela me disse que o ursinho favorito dela tinha rasgado e como eu sabia costurar, ela adoraria se eu ajudasse a costurar o bichinho. Só que a Sabrina não tem nenhum ursinho. Mas eu sei quem tem. A Chloe! Esse é o seu ursinho, Chloe? E eu não sei por que eu ajudaria a Chloe Bourgeois. Sério, ela é a culpada por metade das akumatizações em Paris desde que o Rockmoth apareceu. Talvez ela trabalhe pra ele. Eu não ficaria surpresa se ele pedisse ajuda dela, porque ela tem um talento incrível pra despertar emoções negativas nas pessoas. É, mas alguns dos vilões akumatizados, como o Gorizilla ou a Revanche, estavam atrás do Adrien. E se tem uma coisa que eu sei, é que ela nunca machucaria ele. Acho que ela gosta de verdade do Adrien. Isso é a única coisa que nós temos em comum. E além disso, parece que o Adrien é uma boa influência pra Chloe. Ele até convenceu ela a fazer uma coisa boa uma vez. Lembra quando ela deu uma festa pra se desculpar por ter sido tão cruel? Claro, a Chloe ainda é a Chloe. Ela não ia ficar boazinha pra sempre. Uh! Toda essa dança me deixou com sede. Sabe onde tá o gelo? Como eu vou saber? Eu não sou sua empregada. Vai procurar sozinha. Mas já foi um começo. E quem sabe? Talvez se for incentivada, ela se torne uma pessoa boa. Talvez ela só precise de uma chance. Tá legal, vou costurar o ursinho dela. Até logo, diário!